Música A sexta semana do meio ambiente realizada pelo campus Cajazeiras teve como tema a produção do conhecimento no IFPB e os desafios para o desenvolvimento sustentável A programação contou com palestras, mesas retondas e oficinas realizadas nos dias 5 e 6 de junho Nós objetivamos um evento que pudesse levar até a comunidade acadêmica e também a comunidade externa algumas reflexões em torno do tema É um evento que acabou interessando a várias áreas Nós tivemos aqui palestras e oficinas na área de edificações na área de automação industrial na área voltada para o ensino médio também nessas áreas de formação em eletromecânica Então assim, foi um evento bem eclético, bem democrático Então todos os alunos, tanto do nível superior quanto do nível médio Eles puderam ver aqui atividades, mesas redondas, palestras e oficinas que pudessem também discutir questões de áreas diversas Auditório lotado para assistir a apresentação do professor Jacó Souto sobre a degradação do solo da Caatinga Paraibana Eu acho que esse tipo de evento é de fundamental importância principalmente pegando os jovens São eles que com o tempo é quem vão conseguir difundir essas ideias junto a seus familiares, vizinhos, amigos e essa juventude que está se aproximando aí com bastante gás Você vê que tocamos em assuntos aqui que tanto o agricultor em nível de campo como o alunado aqui na zona urbana eles podem aplicar perfeitamente Se nós fizermos constantemente eventos dessa natureza a sociedade tem só a ganhar O consumismo e a produção de resíduos tóxicos também foram discutidos durante o evento Saber reaproveitar saber transformar aquele consumo linear em um consumo multilinear não só circular, mas também em outras formas Quer dizer, essa é uma nova visão e você pode agir consigo Sim, a partir do momento que você constrói e transforma as suas ideias e se coloca com elas diante do meio diante da sociedade diante do mundo O professor Sérgio Torres do Instituto Federal de Pernambuco falou sobre as fontes alternativas de geração de energia Ele mostrou como funcionam as usinas energéticas existentes no Brasil e fez um alerta Essas coisas têm que ser disponíveis realmente mas cada um tem que fazer seu papel Vocês como estudantes de meio ambiente têm que atuar de forma forte dentro das empresas Vocês têm que ser a voz da natureza dentro das empresas a voz do povo a voz das futuras gerações e eles dependem disso dependem de vocês e de todos nós cada um fazendo a sua parte eu acho que a gente chega lá O aluno André Costa do curso técnico em edificações participou de toda a programação e ficou encantado com a variedade de temas discutidos durante o evento Esse evento está muito proveitoso justamente para isso para a gente trocar experiências, tirar dúvidas tudo em prol de algo importante que é o meio ambiente Então o IFPB está de parabéns Com certeza está fazendo a sua parte que é produzir conhecimento científico em torno da problemática do meio ambiente A conservação está fazendo a sua parte sim A programação contou também com uma caminhada até o centro de Cajazeiras pela despoluição do açude grande Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma